Você gostaria de conquistar um emprego estável e ganhar mais de 7 mil reais por mês? O TRE e o TRT do Rio anunciaram concurso para técnico judiciário. Isso mesmo! Para conquistar esse emprego no Judiciário Federal, não é preciso experiência, apenas o nível médio. A Degrau Cultural inicia turmas intensivas esta semana. Prepare-se para conquistar sua vaga. Aproveite o desconto de 20% e matricule-se já. Ligue agora para 3970 1015 ou acesse www.degraucultural.com.br. Há 30 anos, líder absoluta em aprovações. Há 30 anos, líder absoluta em aprovações.